Música Eu acho que vale a pena, antes de começar, a apresentação, esse painel de hoje, falar um pouquinho sobre os modelos diferenciados de logística, as características das duas lojas que estão aqui presentes, que acho que também encontraram soluções que, eventualmente, podem não ser do mesmo setor de vocês, ter necessidades diferentes, mas eles encontraram soluções que, eventualmente, podem ser adotadas como benchmarking e ser adaptadas para a empresa de vocês. Então, vamos começar aqui com o Douglas. Douglas, fala um pouquinho sobre a sua experiência na Uniflores. A Uniflores, quanto tempo existe empresa? A Uniflores completou 10 anos agora. Não sei se o microfone está... Todo mundo está ouvindo? Não, está desligado. Está desligando aqui. Está lendo. Alô? Oi, ok. Então, a Uniflores completou 10 anos no ano passado. 10 anos de empresa. Explica um pouquinho o nosso, para a gente, o modelo. Nesse mercado é bem concorrido, a gente tem vários. Inclusive, acho que é um dos mercados que os players são mais antigos, a impressão que eu tenho. Com modelos, talvez, similares, mas operacionalizando de uma forma diferente. Então, fala um pouquinho dessa experiência. Eu sei que você já contou que são parcerias com floricultura. É, no nosso caso, Uniflores optou por um modelo que a gente, desde o surgimento da ideia, eu fiz a gente pensar nisso. Quando a gente criou a empresa, na verdade, nem conhecíamos muito de floricultura. A gente estava buscando um nicho de mercado para poder fazer uma operação de e-commerce. E descobrimos que identificamos o ramo de floricultura como um ramo ideal para a operação, porque, normalmente, facilita aquele processo da pessoa que está distante, presentear alguém usando um meio eletrônico. Era uma forma mais fácil, que muitas vezes se fazia antes de pegar um telefone e tentar achar uma lista telefônica para uma floricultura para mandar um presente. Então, nós, usando, vendo a internet como uma ferramenta perfeita para o comércio, lá há 11 anos atrás, a gente começou a projetar como é que isso funcionaria. E, diferente da maioria dos modelos de negócios que existem hoje, inclusive das outras floriculturas online que concorrem conosco, nós não buscamos desenvolver a linha de produtos primeiro para começar a distribuir através da nossa própria distribuição ou através de parceiros logísticos. Nós buscamos a ideia de trabalhar com parceria com as lojas locais. Então, o que a Uniflores desenvolveu foi um sistema que permitiria que centenas, hoje já tem mais de 1.200 floriculturas no Brasil inteiro que são conveniadas com o nosso sistema. eles usam a nossa plataforma para receber os pedidos, confeccionar aquilo e providenciar a entrega. Para o consumidor, a gente mostra através do site os produtos, ele vê o preço, ele está mandando para a cidade que tem, tudo que está disponível lá, que nós temos previamente negociados com esses fornecedores. E eles vão preparar aquilo de acordo com as nossas classificações e efetuar a entrega. Então, a vantagem que a gente tem com relação a isso é principalmente na questão, efetivamente, de logístico, porque no ramo de flores, você vai presentear alguém com uma flor lançando esse café da manhã, muitas vezes isso acontece, a necessidade, você lembra no dia, porque a fria deixa muito para a última hora. Rogério, explica um pouquinho para a gente agora da Wine, como que se diferencia com relação a isso. Eu entendo que vocês não são de São Paulo, mas vendem para o país inteiro, um produto que também muitas vezes é dado como presente, mas com uma diferença, acho que uma necessidade de embalagem, de todo um tratamento diferenciado também. Conta um pouquinho para a gente a sua experiência na wine.co.br. Então, a gente até estava comentando ali atrás, entre as duas empresas existe uma grande diferença, o produto dele basicamente é vendido para presente, a maioria das vendas dele é para presente, a maioria das nossas vendas da Wine é feita por consumidor, nós temos um produto de alta recompra. A pessoa que consome o vinho, você abre uma garrafa de vinho, você está com uma pessoa e tal, você consumiu, aquela acabou, então você tem que ter outra. Então, tem uma diferença nos negócios. Com relação à logística, realmente a gente teve que criar uma embalagem, isso é importante deixar claro que você está pensando em ter um comércio pela internet, no Brasil você está participando de um mercado continental, um país gigante, com regiões que são de fácil acesso, difícil acesso, você chega de barco, de navio, de avião, então tem uma complexidade muito grande para isso. E muitas vezes uma embalagem, quando não é pensada, o produto não chega de forma correta na casa do cliente, chega amassada, chega estragada, chega molhada. E a gente percebeu isso quando começamos em 2004, a gente começou a trabalhar vendendo vinhos pela internet e tivemos muito problema na questão da embalagem. Então, desenvolvemos, desenvolvemos e em 2008, quando a Wine entrou no ar, era uma outra empresa, nós vendemos e montamos a Wine em 2008, nós já iniciamos com uma embalagem patenteada que nós temos o nome de Wine Box, que é uma embalagem formada de 8 peças e que realmente resguarda a integridade física do vinho, que é um produto que quebra, é pesado, é garrafa e é líquido. Então, a gente já começa com 1,5 kg. A nossa logística, a nossa entrega começa falando de 1,5 kg. E, para vocês terem uma ideia, a média de pedido é de 9 a 12 garrafas. Então, a gente vai aí para 15, 16, 17 quilos por pedido. Além da embalagem, a gente teve que procurar realmente parceiros que tivessem um diferencial para poder transportar esse produto pesado e frágil e entregar-se com velocidade. Por quê? Porque é um produto de consumo rápido, é um produto que tem uma recompra rápida. Então, quanto mais rápido a gente entregasse o produto de forma correta e íntegra, mais rápido o cliente volta a comprar. Isso tem se mostrado real. Hoje, a recompra da Wine é absurda. Se você for fazer uma análise dos nossos clientes e do que eles consomem, e o tempo que eles recompram é muito grande. Então, hoje a nossa operação logística é unificada. Nós estamos em Palmas, no Tocantins, a empresa de Vitória, no Espírito Santo. E, de lá, recebemos e enviamos todos os pedidos para o Brasil. E todas as entregas são feitas pela TAM e agora começamos a trabalhar também pela Voa, ou seja, a entrega é 100% aérea. Para poder ter essa velocidade, para poder o cliente comprar, receber e voltar a recomprar novamente. Então, hoje a gente tem cliente que compra semanalmente, que sabe que no final de semana vai receber o seu produto, vai consumir. Mas acabou que a Wine virou a Dega do cliente. A gente conseguiu transformar o que lá no início era um problema em um diferencial competitivo para a empresa. A parte rodoviária também é feita pela TAM? Sim, 100%. Toda logística. Porta a porta. Porta a porta. Eu lembro, inclusive, acho que eu li na revista da Crêles também, revista de bordo, comentando do case. Como que foi essa negociação com eles? Porque eu imagino que eles tiveram que se adaptar a vocês também, de uma forma ou de outra. Não só a TAM, a gente teve que se adaptar às normas da ANAC, às normas do DAC, porque se qualquer pessoa, se você quiser transportar vinho pela TAM, pela Gol, pela Azul, por qualquer uma companhia aérea, parte do princípio que você só pode transportar em caixa de madeira. Isso para a gente inviabilizava o negócio, porque é peso, os contratos são por peso, então caixa de madeira também é mais peso. E aí a gente ficou um tempo, se eu não me engano foram nove ou dez meses, trabalhando, desenvolvendo e tentando as liberações dessas outras entidades, para que a gente pudesse transportar os nossos vinhos com uma embalagem apropriada. É de papelão, mas é apropriada. Então a gente fez testes, provamos para eles que não teria nenhum tipo de problema, ficamos aí três meses transportando caixa para cima e para baixo em avião, vai e vem antes de começar a operação, até que conseguimos a liberação. não só da TAM, hoje também da Gol, como dos órgãos competentes que fiscalizam as companhias aéreas. Então esse tempo de negociação com eles foi antes do início da operação? Sim, sim. Quando a gente estacou o processo, que foi no dia 12 de outubro de 2008, já estava tudo testado, aprovado, negociado. A gente começou já operando a aérea. Douglas, o Rogério tocou num ponto que acho que durante o dia de hoje não foi mencionado nenhuma vez, que é a questão da embalagem, que é fundamental. Inclusive vários cases tratam ele como um dos pontos de contato que uma loja virtual tem com o cliente e que é muito desvalorizado. mas no final das contas é o primeiro contato que você tem depois de comprar o produto e recebe em casa, você sente. Acho que é muito falar na questão dos produtos da Apple. Você recebe aquela caixa, você sente um peso e no final das contas o produto é muito leve, mas para você ter a confiança. E é uma questão toda sempre botada à emoção. O Rogério comentou dessa questão da embalagem. Como que vocês tratam? Porque são 1.200 floriculturas. Cada um deve ter um tamanho diferente. Às vezes é uma floricultura pequenininha, outras vezes pode ser uma grande. Processos diferentes. Como que você controla? Como que você trata isso? Isso é realmente fundamental. Como o Rogério falou, o nosso mercado, acho que por excelência, é o que mais as pessoas compram para outras, para entregar para outras. Raramente, ou quase nunca, a pessoa vai comprar flores no site para se presentear a si próprio. Está mandando para alguém que muitas vezes está distante. E, na verdade, acabam sendo quase como se fossem dois clientes nesse processo. Eu tenho a pessoa que está na frente do computador, que fez a compra, que eu tenho que cativar, me oferecer um bom produto, um bom serviço. E tem o presenteado, que é a pessoa que vai receber, que às vezes está distante da outra cidade, e que vai conhecer esse meu serviço nesse momento. Então, a questão da embalagem, da padronização, para mim, é uma questão muito importante, que é uma forma que eu tenho de fazer o marketing também com aquela pessoa que está recebendo o presente, que pode ser um potencial consumidor. E, ao mesmo tempo, quanto melhor a percepção de qualidade que ela tem do que ela recebeu, melhor vai ser o feedback que ela vai dar para quem comprou também. Então, no nosso caso, como o produto artesanal é uma coisa feita, produzida pelo artista floral da floricultura, pelo florista que está trabalhando naquilo, e a entrega é feita, normalmente, em veículos próprios, com o entregador que vai. Não existe uma embalagem padronizada, na maioria dos casos. Alguns kits são certificados dentro de caixa, mas a maioria deles são buquês grandes, são cestas grandes, cestas de café da manhã, às vezes, enormes, com plenas de itens. Então, o que a gente faz é padronizar alguma coisa que se faz da embalagem. Eu tenho sempre uma técnica, que acompanha cada produto, eu tenho a questão dos envelopes, onde vão as mensagens, os cartões, onde são impressas a mensagem que a pessoa enviou. Tudo isso eu padronizo, produzo aqui mesmo, e distribuo para os meus parceiros como um kit. Cada vez que eu credencio alguma flor de cultura, ela recebe esse kit com identidade visual e com algum material para fazer essa identidade da Uniflod junto a quem está recebendo o produto. Agora, se mistura em veículos próprios, próprios de quem? Normalmente, por exemplo, no nosso caso aqui em São Paulo, nós temos uma pequena frota que faz a entrega desses carros. Esses carros fazem as entregas dos motoristas próprios, porque, como eu falei, além de ser a entrega, tem que ser muito rápido, porque no próprio dia a gente vai falar melhor sobre entrega depois, mas como o cliente muitas vezes quer pele do próprio dia, as empresas de logística que estão muito melhor preparadas do que eu para fazer essas entregas, não podem me atender, porque elas precisam de um banco de distribuição, eu preciso de pelo menos um dia de antecedência para encaminhar para eles as entregas para que fossem distribuídas, que dependeria de alguma embalagem diferenciada. Então, eu optei por fazer a entrega própria, como os meus parceiros locais também. Se tem uma frota própria, ou um terceirizado, contratado, que são os veículos que vão fazer as entregas localmente. Ok. Não as floriculturas, então? Muito raramente. Algumas delas têm o próprio carro, mas normalmente contrata alguém. Você comentou agora da questão da hora do mercado, até acho que você tendo uma frota própria, isso facilita muito o seu processo. Imagino até que seja por isso que você também consegue tempo de entrega muito mais sob controle. Comenta um pouquinho sobre essa questão do... Pelo que eu sei que vocês têm um tempo de resposta muito rápido, né? É, pois é. O que a gente estava comentando sobre a questão da necessidade da entrega com hora marcada, com o governo do mercado. No caso do meu segmento, isso é um diferencial competitivo que a gente precisou oferecer lá atrás, desde antes da nova lei. A gente já buscava oferecer isso, porque muitas vezes a decisão de compra está atrelada à capacidade da entrega naquele período. Ou mesmo naquele dia, ou naquele horário. Então, nós já buscamos desenvolver esse tipo de estrutura, esse tipo de... O meu sistema, ele foi criado justamente por isso. Foi viabilizar uma entrega rápida. É o que a gente consegue fazer. A percepção de qualidade que a gente tem, quando ele faz o pedido, está muito relacionada à velocidade ou à pontualidade dessa entrega. E isso é uma coisa que faz parte do projeto em si. Acho que, inclusive, no almoço, a gente estava conversando com algumas pessoas, não me engano, o Donati comentou que, efetivamente, essa questão da entrega em hora marcada, ele realmente depende muito também do próprio segmento do que a gente está falando do produto. No seu caso, faz muito sentido, mas se a gente pensar, por exemplo, em livros, CDs, atrevinhos, em alguns pontos também não, não tem tanto sentido você conseguir, ou até o cliente não precisa disso. Exatamente. Do ponto de vista do consumidor, existe a necessidade mesmo. Muitas vezes, eu falo, eu sou cliente dele, recebo o clube do vinho lá mensalmente na minha casa. Para mim, é diferente. Você vai entregar, no meu caso, moro num prédio, vai entregar na portaria, se chegou de manhã ou chegou à tarde, não faz a maior diferença. É diferente que você vai, talvez, agendar um serviço ou adquirir uma geladeira, uma instalação de armário, que talvez você precise ter certeza daquele horário que vai ser feita no seu dia. Então, Rogério, você vê que no seu segmento, provavelmente, não existe tanta urgência com relação à entrega em determinados horários fixos, né? Não, no nosso segmento, posso garantir que não existe. A questão da hora marcada, estávamos até debatendo ali fora, é um diferencial competitivo. Se eu quiser ofertar ao cliente a hora marcada, se eu vou cobrar a mais por isso ou não, é um diferencial competitivo que a empresa ou qualquer uma empresa vai dispor para o cliente. Agora, você ser obrigado por uma legislação, por uma lei a marcar a hora de entregar o produto, você está olhando todo mundo da mesma forma. No nosso caso, isso eu tenho lá, a gente se adaptou à legislação específica de São Paulo, porque é específico daqui, e até hoje eu não tive um clique. E nós temos milhares de clientes em São Paulo para marcar a área. Então, como o Douglas disse, são segmentos específicos que eu acho que deve existir a marcação ou o agendamento. Mas, mesmo assim, como diferencial, porque, da mesma forma, o cara pode querer comprar um armário, e fala, quer comprar um armário comigo? Diego, minha questão é preço, é entrega, tem outros diferenciais. Eu te entrego, você contrata lá o montador, o marco horário, já é um outro problema. Então, eu penso que isso é um diferencial competitivo e não deve ser levado para o campo, vamos dizer assim, legislativo, né? Você ser obrigado a ter que ofertar uma coisa que você não consegue fazer, no nosso caso, e o operador que você contrata não consegue fazer, e a cidade não dá condição para você fazer, e aí vai, é uma questão estrutural. Marcar o horário, tá, beleza, pensou em uma coisa. E o resto envolve isso aí. Uma infinidade de fatores que envolvem a marcação de horário que fogem do controle da loja. E aí, muitas vezes, você é penalizado sem ter a menor condição de atuar no assunto. Gerson, eu estava segurando um pouquinho o comentário e só acenando, acenando, concordando. Qual que é a visão da Câmara Inédito em relação a esse assunto, principalmente do ponto de vista de uma organização que defende os interesses lá do setor? É, nós, primeiramente, a função primordial da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico é fomentar a economia digital, fomentar o comércio eletrônico, brasileiro. E, sim, nós representamos o varejo online, mas a gente sempre tem uma visão global. É uma visão... A nossa atuação, ela sempre está direcionada para melhorar o comércio eletrônico como um todo, tanto na ótica do varejista, quanto na ótica do consumidor. Então, assim, é muito importante, em tecnologia da informação, a gente sempre acaba esbarrando em problemas, em soluções procurando problemas. A gente tem que tomar cuidado para também não criar leis que estejam tentando legislar o que não precisa ser legislado. Nosso posicionamento com relação à legislação do comércio eletrônico sempre tem sido na direção e na pauta de que o comércio eletrônico é comércio. O varejo online é varejo. E o varejo já é legislado. A gente já tem o Código de Defesa do Consumidor e não tem uma razão de existir uma legislação específica. A gente tem visto, não apenas nessa questão logística específica, mas, por exemplo, estados querendo cobrar impostos na diferença do imposto, no imposto no endereço de destino. essas legislações, elas acabam por desincentivar o comércio eletrônico. Essas legislações específicas que tentam tratar de formas diferentes coisas iguais, elas acabam embarreirando um segmento que, ano passado, em cima de um faturamento de 10,8 bi de 2009, cresceu 40%. Então, a gente hoje é um break. A gente hoje é, efetivamente, uma nação de primeiro mundo na economia digital. Mas será que a gente quer continuar sendo assim? A gente tem que tomar cuidado para que essa necessidade de criar legislações específicas para o comércio eletrônico não acabem reduzindo o crescimento desse segmento que, hoje, coloca o Brasil como uma superpotência. Nós, hoje, faturamos 60% do comércio eletrônico da América Latina inteira. América Latina incluindo o México. Então, o México fatura 12% do comércio eletrônico na América Latina. Então, ele é quase seis vezes menor do que o Brasil. Nosso PIB está próximo. No comércio eletrônico, não tem para ninguém. E é muito importante que o legislador tenha muita atenção e tenha muito carinho com relação a esse aspecto do motor que é o comércio eletrônico para o Brasil e como o comércio eletrônico posiciona o país em relação ao resto do mundo. Muito bem. Com relação à entrega comércio certa, como foi citado aqui, eu corro o risco de colocar essa funcionalidade, essa opção no meu site, ela nunca ser utilizada. Por quê? Provavelmente é uma solução procurando um problema que não existe. O que a gente percebe nessa abordagem específica é que, primeiro, está se tentando legislar algo que é um diferencial competitivo. Se é um diferencial competitivo, vamos manter como diferencial competitivo, desculpa, vamos manter como diferencial competitivo e deixar o mercado a se autorregular. Deixa o mercado a se autorregular. Quem quer oferecer hora marcada, oferece. Quem quer cobrar por esse serviço que efetivamente gera custo operacional adicional, cobra. Quem não quer, não cobra. a gente vê, vez ou outra, numa situação de promoção ou num momento específico ou até numa estratégia de comércio eletrônico de determinados varejistas, não cobrarem pela logística. Não quer dizer que não tem custo. Ele está absorvendo esse custo. A marcação de hora da entrega também tem custo adicional. A gente estava conversando agora um pouco com os Correios. Os Correios têm uma, que é o grande operador logístico, um dos grandes operadores logísticos, o maior do comércio eletrônico do Brasil. Ele começa o dia com uma estratégia de entrega onde ele tem uma rota ou uma saída para fazer a entrega durante aquele dia. Com a entrega, com a marcação, ele passa a ter três. O que acontece? Imediatamente você tem um acréscimo de custo e, especificamente nesse caso, você também vai ter que ter uma mudança na plataforma operacional. Então, assim, querem legislar, mas que seja uma opção, que seja muito mais uma orientação do que uma obrigação. E que não se crie uma opção para o consumidor que no final do dia é perde, perde, perde. Perde o lojista porque ele tem um custo agregado que ele não pode repassar, segundo a lei. Perde o operador logístico que fica numa situação complicada, também tem custo adicional e tem que atender ao seu cliente que é o varejista e eles ficam numa situação complexa porque, de novo, não pode ser repassado esse custo para o consumidor final e perde o consumidor final. Porque no final do dia você vai ver a opção de entrega com hora marcada no site e você, na verdade, pode sim agendar, mas para daqui a 30 dias. Quem ganhou com isso? Eu queria, eu quero esse mesmo produto hoje. Tá, hoje você recebe sem hora marcada. Eu quero agendar, agendo para daqui a 30 dias. Por quê? Porque eu estou obedecendo a lei, agora eu estou, né, de acordo com o que está sendo colocado, mas no final do dia ninguém vai usar essa funcionalidade. Eu acho que é um cenário complicado, né, eu acho que a melhor forma de abordar esse assunto, esse tema, é de uma solução procurando um problema que não existe. Eu queria perguntar um pouquinho para todo mundo da plateia, quem que está tratando, quem tem esse assunto na pauta, na agenda, está tratando, se alguém quiser dar um depoimento, comentar, dúvidas também. Opa, falei um pouquinho. Então, levanta a mão, quem que está com esse tema na pauta, na agenda da empresa como uma grande preocupação? Da hora marcada. Só você? Umas três, quatro empresas. O resto, deixa eu entender um pouquinho. Isso, acho que está entrando, talvez, na questão da, não é um tema importante, ou o fato de ser, está sendo tratado por algumas organizações que estão defendendo interesse, e... como ainda é uma legislação no Estado da Saúde, de repente, a operação deles não está em São Paulo. Isso cria uma idiosincrasia complicada também, porque, de novo, a mesma questão de cobrança do ICME, cobrança do imposto no destino, de um negócio que não tem fronteiras, a legislação é estadual, então, ela atende apenas ao varejista que está localizado em São Paulo, agora o Rio está adotando algo parecido, mas cria uma dicotomia, o evarejista que não está em São Paulo não precisa atender essa lei, e aí cria um diferencial competitivo ao contrário, às avessas, só impacta quem opera aqui no Estado. Vamos abrir, então, essa conversa aqui, o painel para o nosso público, alguém quer fazer alguma pergunta, não necessariamente sobre a questão do painel, mas para os próprios, para os dois aqui que estão... Pois não? Aqui? Obrigado. É a pergunta para Douglas. Douglas, como é que você consegue controlar ou pelo menos acompanhar ou ter uma gestão sobre a qualidade do seu produto, quando eu digo entrega, não é a entrega final ao cliente, mas o arranjo ser igual lá na Bahia, no Rio Grande do Sul e assim por diante, como é que você faz a sua gestão se é que você faz? Que eu acredito que faça. Claro, tem que fazer, sim. Dá o pulo do gato aí. Isso são 10 anos de experiência. Então, dá o pulo do gato. Não tem muito pulo do gato, não. Na verdade, isso é um trabalho braçal quase. é um acompanhamento diário, a gente tem um sisteminha que pontua cada um dos parceiros pela índice de reclamação que eles eventualmente têm ou não. A gente acompanha isso no caso de toda toda a queixa de um cliente sobre a qualidade que ele viu que eventualmente acontece. A gente hoje tem um... Quando eu credencio um parceiro, ele recebe um kit com uma descrição com as orientações básicas. Eu digo para ele como é que ele deve fazer aquele produto que eventualmente tem alguma diferenciação porque ele está lidando com coisas da natureza. Tem variações por estação do ano, tem uma série de mudanças aí. Mas a qualidade tem que ser boa na percepção do destinatário. Eventualmente, quando alguém não se sente satisfeito ou a coisa não foi entregue da forma como eu pedi para o meu parceiro entregar, eventualmente eu fico sabendo disso pela reclamação do meu cliente e isso leva desde o... Pode até levar a um descredenciamento do parceiro. Mas não tem muito pulo do gato nesse caso, não. É um acompanhamento diário, quer dizer, a gente sente... Eu tenho uma equipe lá de oito pessoas que trabalham com o encaminhamento desses pedidos parceiros e acompanhamento dessas entregas. Então, o meu sistema pega desde o índice de velocidade com que ele atualiza o meu sistema para dizer a entrega, se foi feito, o comprimento do prazo. Agora, a qualidade mesmo a gente só vê pelo feedback do cliente. A gente já pensou até em fazer um serviço oferecer de fotografar na hora da entrega, mas aí envolve muito a questão de privacidade das pessoas. A gente lida com uma coisa um pouco delicada e aquela desistindo de implantar isso. Hoje, eu dependo do feedback. Douglas, quanto tempo vocês levaram para formar essa rede? O primeiro ano de criação da empresa foi dedicado ao desenvolvimento do sistema que administra isso e ao estabelecimento dos meus contatos, algumas viagens, nas capitais, a gente teve junto, teve algumas feiras, eventos do ramo. Então, o começo da empresa foi assim, mas mesmo assim a gente, sei lá, conseguiu 10% do que a gente tem hoje. Depois, foi no dia a dia, quando a operação começou a rodar, a gente foi desenvolvendo, implantando cidade a cidade, procurando as floriculturas, participando de eventos do ramo e credenciando os que também compraram a ideia. Também depende da gente oferecer isso para a floricultura entender que é um negócio bom para ela vender com a minha marca também e querer fazer parte desse grupo. Então, a floricultura mantém a operação dela à parte, a loja dela funcionando e tudo mais. Eventualmente, algumas delas tem comércio anitrônico também, tem o Sargaliclaubera, mas ela também é uma parceira minha. Então, a Uniflores já nasceu nesse modelo de floriculturas pulverizadas pelo país. Já, já. O nome e a ideia foi em função disso, de Unifloricultura, a ideia surgiu com as FIVES. Ok. E atrás? Doutor Gerson, eu gostaria de saber se o senhor tem um precedente de ação judicial sobre o tema da entrega com a hora marcada aqui em São Paulo dentro do universo de comércio eletrônico, de objetos vocacionais para comércio eletrônico. Isso é livro, CD, vestuário, objetos até 30 quilos, basicamente. Tem uma onda de precedência se abrindo aí ou está calmo nessa frente? Não é uma frente calma. Uma quantidade enorme de varejistas foram autuados nos últimos... principalmente na véspera do Natal. eu acho que é um tema que precisa muito ser debatido. A gente está num momento talvez um pouco pós-mortem, né, debater uma lei que já foi publicada, mas, anyway, o assunto precisa ser repensado e assim como essas leis que estão surgindo principalmente no Nordeste nessa parte de impostos, cobrança de impostos no destino. Eu acho que o tema da economia digital e a existência ou não e quando deve existir uma legislação específica é fundamental ser discutido. Eu acho que tem que ser criado um fórum permanente, um canal de discussão da sociedade civil, da iniciativa privada com o poder legislativo, a Câmara Net é um desses fóruns, mas eu acho que a gente está no momento, principalmente porque a economia digital cresce, continua crescendo num ritmo extremamente acelerado, ano passado, assim como o restante da economia, acelerou ainda mais, só que cresce num ritmo acelerado em cima de dezenas de bilhões de reais de faturamento por ano. Então, agora, a importância da economia digital é outra, assim, todo mundo está interessado em participar e não é à toa que os Estados estão querendo receber um pedaço do seu quinhão. Eu acho que esse tema da entrega com a Ano Marcada é um tema que deveria estar preocupando a plateia como um todo, a gente, assim como o Inho, eu fiquei preocupadíssimo em ver muito pouco as mãos levantadas, devia ter sido o contrário, todas as mãos deviam estar levantadas e uma ou outra devia estar abaixada. É um tema muito importante, é um tema fundamental que pode impactar mortalmente operações pequenas, por exemplo. Então, sim, existem precedentes em todos os cenários e na parte de livros certamente também. E a Câmara tem alguma agenda positiva em relação a isso? Porque, na verdade, a plateia está a revocar de todo o setor postergando o esforço de adequação a essa lei. E certamente não será com o incentivo das transportadoras, porque elas são as primeiras a fazer realmente cara feia para a exequibilidade dessa lei. É realmente um inferno aqui em São Paulo. então, aqui no nosso site a gente está colocando isso na pauta em 2011 para uma execução até o final do semestre. No entanto, a gente tem que dar por certo que é dinheiro perdido, exemplo do que o senhor falou, poucas pessoas irão executar o plano de marcar essa entrega. É uma solução para o problema. A Câmara já está conversando com o PROCON mas sim já está conversando com o governo do Estado de São Paulo para que pelo menos nós consigamos uma adequação da lei para que ela seja um pouco mais flexível e efetivamente consiga agregar algum valor para todas as partes. O que hoje não está conseguindo atender ninguém. Como eu te falei, nem o consumidor que em tese seria o beneficiário da lei está conseguindo ter algum ganho porque ou ele vai agendar daqui 30 dias e todo mundo aqui sabe que comércio eletrônico existe para você comprar e receber ontem ou o que também vai acontecer invariavelmente é a gente começar a perceber um acréscimo no preço final do produto no comércio eletrônico porque de alguma forma essa conta vai ter que ser paga. Então se não aumentar o valor da logística em si vai aumentar o valor do produto final. Então assim não tem quem ganhe com essa legislação. Só fechando a questão da nossa parte a gente tem uma insegurança agora pensando nisso sobre o fato de que você propor a opção da entrega com hora marcada talvez não seja suficiente por incrível que pareça eu não sei eu não conheço bem o texto mas é possível que a gente sofra reclamações de gente que tinha a opção da entrega com hora marcada mas preferiu pagar lá seus reais reais para uma entrega em Moema e executa a loja virtual depois sob a ligação de que um ela não evidenciou o bastante a entrega a solução de entrega com hora marcada dois ela precificou a entrega com hora marcada num patamar diferente da entrega em condições normais de repente a gente está a gente está aqui conversando em cima de um roteiro perdedor porque a gente está desenvolvendo um módulo porque é disso que se trata desenvolver um módulo e uma cadeia produtiva voltada a entrega com hora marcada e em paralelo precificando ela óbvio e de repente fazendo valer o conceito de isonomia a gente está errado a gente tinha que agendar com hora marcada a seis reais cinco reais por uma entrega em moia então tem esse risco também que a gente tem que articular mas é enfim a gente está refletindo o ponto é a entrega com hora marcada ela agrega custo se esse custo vai ser repassado ou não se esse custo vai ser absorvido ou embutido essa é uma estratégia de quem está oferecendo o serviço é uma opção de quem está oferecendo o serviço e se eu consumidor vou estou tenho interesse em marcar a hora preciso realmente desse serviço e faço a opção por pagar um pouco mais para receber esse serviço com valor agregado também é problema meu o problema é que a leitura que o PROCON faz da legislação é que você não pode cobrar mais por essa marcação de hora de entrega então esse é um dos grandes problemas hoje da lei como está escrita porque ela de novo como a gente começou o painel ela obriga a marcação obriga a geração de um serviço a oferta de um serviço de valor agregado só que sem o repasse desse custo adicional eventualmente a gente vai poder jogar prazo lá na frente para desencorajar desincentivar a opção pela hora marcada mas aí é uma competição ao inverso entre as lojas é quem puxa mais longe a entrega pra não ter que arcar com essa situação eu não sei se a postergação desse prazo de entrega ou dessa marcação de entrega seja pra desestimular o consumidor ou adequar essa marcação a operação logística porque daqui a um mês eu realmente consigo me agendar pra fazer essa entrega dentro do meu roteiro sem custo o grande ponto é esse na verdade eu não estou querendo desestimular a marcação mas sim atender essa marcação sem ter custo daqui a um mês eu consigo colocar isso no meu roteiro de entrega e efetivamente não vai me gerar custo adicional ok última pergunta na frente o microfone só uma pergunta rápida como que você faz a sua padronização linear de preço pra um pedido o parceiro é único na mesma cidade na verdade essa é uma das dificuldades também que eu tenho na operação não existe uma padronização de preço do produto ali no Brasil o mesmo produto ele pode ter um preço diferente em Sorocaba ou em Salvador ou em Fortaleza então tanto quando o cliente entra hoje no meu site ele não vê diretamente os produtos eu incentivo ele a me dizer primeiro pra onde ele quer mandar a partir daí que eu abro uma vitrine pra ele tecnicamente eu tenho uma vitrine pra cada cidade em cada vitrine dessa eu tenho um preço e uma linha de produtos que também é diferente produtos que eu tenho muitas vezes em Salvador não são os mesmos que também estão em Porto Alegre então o preço é controlado também caso a caso mais uma pergunta aqui Gerson falando então ainda no tema da entrega nós somos impactados porque somos provedores de plataforma atendemos clientes que tem um grande volume e são alvos aí consequentemente dos processos etc então nós não tivemos opção tivemos que deixar isso disponível pra esses clientes estamos debatendo em cima de um assunto complicado que já gerou muita discussão é fácil e realmente é fácil detectar e é fácil falar que há uma inviabilidade ou há toda uma complicação pra se atender esse quesito agora o que a Câmara teria de contra-proposta então pra esse cenário porque lembrando do fato que antes de sermos vendedores online ou provedores de solução também somos compradores online e existem realmente categorias de produto que eu não posso sonhar com a possibilidade de deixar uma TV de LCD que foi um dos itens que mais alavancaram vendas geraram recentes nos últimos anos na portada do meu prédio o meu síndico lá vai implicar comigo uma geladeira enfim itens de determinadas categorias que tem realmente ali um certo valor e até mesmo alavancam muitas operações dependendo do porte do cliente então o que a Câmara tem de contra-proposta perfeito que não é que a forma como a lei foi colocada igual abaixo não é viável todos concordamos mas o que nós podemos contrapor nessa discussão para que o cliente também tenha uma alternativa nesse cenário como um todo e ele possa de alguma forma ter esse problema de sanar eu acho assim a gente o ideal a forma ideal de a gente abordar marco regulatório abordar a regulação ou a autorregulação do comércio eletrônico a gente tem um exemplo muito bacana que o Ministério Público Federal pôs em prática no passado não sei se todos sabem mas o Ministério Público fez um trabalho extenso de mais de seis meses juntando iniciativa privada órgãos de defesa do consumidor o próprio Ministério Público o Comitê de Gestão da Internet para a criação de uma cartilha para o comércio eletrônico de boas práticas de novo a gente tem que trabalhar muito nessa parte de autorregulamentação e em vez de legislar orientar então o que seria uma abordagem mais correta ou uma abordagem mais aderente às necessidades de todos os players envolvidos nessa situação a orientação de que e mesmo uma possível de repente um possível ajuste à legislação é importante que o site de comércio eletrônico ofereça a opção de entrega com a hora marcada ponto final eu não estou obrigando e também muito menos do que obrigar eu estou obrigando a você fazer isso de graça mas na hora que eu falo que isso é uma boa prática o consumidor vai estar ciente de que pode ser que algum site ofereça esse serviço de valor agregado e caso eu esteja comprando uma tv de lcd de 5, 10 mil reais ou uma geladeira que seja de 800 mil, 2 mil reais eu esteja disposto a pagar 100 reais pagar um percentual desse valor de 50 reais ou 30 reais para marcar para agendar a hora para uma hora que eu esteja em casa para receber esse produto então eu acho que a gente tem que trabalhar na orientação do varejista do e-varejista do e-consumidor e na hora que a gente sensibiliza e capacita o mercado se autorregula e de novo estou fazendo uma compra de 5 mil reais eu estou 50, 20 reais de custo adicional logístico se eu preciso efetivamente de marcar eu vou pagar sem problema nenhum acho que é importante a gente lembrar também que um dos já deve ter sido falado no dia de hoje eu peço desculpas de não ter chegado mais cedo mas um dos grandes diferenciais do Brasil com relação ao resto do mundo principalmente a Europa é a existência do porteiro tem países que não tem não existe o porteiro então o comércio isso é uma barreira para o comércio eletrônico porque não tem para quem entregar aí qual foi o workaround o quebra galho que eles geraram ah eu entrego num salão posto no posto de gasolina do bairro ou na padaria do bairro quer dizer começou a se criar o ser humano sempre acha uma saída mas assim a inexistência do porteiro do conceito de porteiro que a gente tem no Brasil é uma barreira para o resto do mundo e a gente está querendo quebrar esse conceito por quê? porque a gente imagina que talvez o reconsumidor não gostaria que o porteiro recebesse é por isso que o comércio do Brasil está bombando mas voltando eu não quero deixar o meu home theater a minha tv a minha compra de mil dois três cinco mil reais na portaria ou não quero deixar a minha compra que seja de quinhentos reais mas sei lá eu comprei um um elefante de um real custou um real mas é um elefante não vai poder ficar na portaria eu tenho que estar lá para receber eu vou ter que pagar eu tenho que estar aberto a pagar um valor adicional para um serviço de valor agregado ok eles vão estar depois aqui no coquetel que a gente vai servir agora todos estão convidados então mais dúvidas se fizerem contato acho que vale a pena nesse ambiente mais próximo vocês conversarem diretamente com eles então obrigado Gerson obrigado Rogério obrigado obrigado obrigado